A gente muda de assunto agora para falar sobre o Outubro Rosa, porque neste mês denominado Outubro Rosa, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas vai realizar uma série de atividades em alusão a esta data. Acompanhe a reportagem. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Criado no início da década de 1990, a data celebrada no OMENTE tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços e diagnósticos de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Em Três Lagoas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer preparou uma série de atividades. O Ondina Fernandes é voluntária há 20 anos na rede e atualmente preside a entidade. Ela falou sobre as ações programadas para este mês. Outubro Rosa é o momento que nós falamos de reflexão da vida, é um momento de reflexão sobre o amor. Então é o momento de nós dedicarmos a atenção àquelas pessoas que necessitam de esclarecimento. E ontem nós já iniciamos, demos o pontapé inicial com a corrida KM2, quer dizer, a segunda corrida que a rede está fazendo. E hoje nós teremos o espelho mágico envolvendo as pacientes. É o momento de... Nós falamos assim, um momento de acolhimento e também para que elas se sintam valorizadas fisicamente. Porque o espelho mágico é o momento de levá-las até um salão. E nesse ano nós queremos agradecer a Karina Meneghelli, que nos colocou à disposição o salão dela. Então os seus profissionais farão o trabalho de maquiagem, corte de cabelo, todos os tratamentos que envolvem a beleza feminina. E elas terão uma tarde assim, diferente. Muitas não têm oportunidade de ir a um salão desse tipo, um salão com equipamentos de última geração. Então elas terão ali conversas, troca de ideias, terão um lanche especial também promovido pela rede. E é um momento de junto a gente tentar passar pelo menos uma tarde mais feliz. Além desses eventos, palestras e outras ações estão previstas. Nós temos convites para participar de palestras, ou seja, a rede levando a informação sobre prevenção e detecção. Porque é a valorização da vida. Então cabe-nos alertar a mulher e o homem também, na forma de valorizar a companheira. E teremos também no dia 14 e 15 o primeiro encontro dos caiaques, que promove uma pesca, uma pesca esportiva. E nesses dois dias a rede estará presente, levando ao público lá esclarecimentos. Vamos falar da prevenção, da atenção que a mulher deve ter para consigo mesmo, da promoção do auto-amor. E ofereceremos também, ou venderemos, frutas durante o período que lá estivermos. Atualmente, 103 pacientes são cadastrados na rede feminina de combate ao câncer. Destes, 45 são assistidos pela entidade. Esse auxílio, ele é desde o momento da oferta da cesta básica, medicação, além das múltiplas oficinas que nós temos aqui. Então são oficinas que tentam equilibrar o paciente. É com o psicólogo, são terapias alternativas, é com a fisioterapia, é com a yoga. Então nós temos várias oficinas para avaliar e proporcionar a esses pacientes, ou a esses pacientes, que nós temos homens também, um momento de valorização da vida. A rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas funciona das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Aqui no local tem dois bazares, inclusive o bazar da Pechinche, em que as pessoas encontram vários tipos de roupas em boa conservação. É o que tem ajudado muito a rede feminina manter o funcionamento desta entidade tão importante para as pessoas que fazem o tratamento contra o câncer. Nós temos dois veículos de auxílio financeiro. O brechó, que nos auxilia em grande parte, e o bazar, que ele é promovido pelas artesãs da oficina da rede. Então é confeccionado a grande maioria do que nós vendemos aqui e também é uma das alavancas da rede. Nós funcionamos, a partir das 7 da manhã, o intervalo de almoço, retornamos às 13 horas, até às 17 horas. E quem quiser nos auxiliar, seja comprando, divulgando, doando, gente, a doação é de suma importância para nós, principalmente o brechó. Porque ele representa uma grande arrecadação financeira para a rede. Então qualquer doação é bem-vinda, qualquer doação.